House é um real, House é um real Sou trabalhador, eles me tratam como animal House é um real, House é um real Hoje tudo bem, amanhã posso morrer no sinal Talvez com um tiro do policial, quem sabe espancado pela guarda municipal Mas não fique incomodado, continue acomodado Se não tem uma carteira assinada, então não contribuo com o estado? Contribuo sim, pra ser mais exato, há mais de 400 anos Meus ancestrais previram isso, nos chamem de Nostradamus Hoje, colhemos os danos causados pela colonização E pra não precisar trocar tiro, vendo bala nos vagão Luto, pago pensão, ajudo na prestação E ainda sou chamado de vagabundo, por dar calote na lotação Me desculpa, mas é que meu discurso não é de enfeite Pra muitos, 4,20 é a passagem Pra outros, a caixa de leite E já dizia o ditado, quem não chora não mama Some, mas choro, chorei e continuo com fome No país onde rico nunca chorou e tá mais rico que malone Minha meta, ser rico e portar ciclone Devastando como um ciclone Ideologia que te consome, some Nunca subtração Os que subtraem são os sub Julgam muito com zero de ação Tem os que roubam e comem Os que roubam por fome Os que passam fome E só não morre de fome, porque quando a fome aperta Vira até super homem E nós é super Super ação, super ação, super ação E de tanto superar, somos super campeão Batalha Pois pra ser vencedor não precisa de medalha Geral sabe dessa falha Merito é dado de 4 em 4 anos pra algum canalha E é desastroso Eu luto todo dia Por isso meu verso é furioso E é claro que nós almeja o pódio Mas já diria o sábio O amor é luxo E com a grana que nós temos só dá pra ter ódio Olha só quem diria Nós quer trabalhar? Os caras roubam a nossa mercadoria Nós quer estudar? O Estado rouba a filosofia Nós quer entender sobre política E tem que driblar a demagogia Nós quer lutar? Estão lá pra nos degolar Inocente na pele Até hoje não se sabe quem foi O desgraçado que matou Marielle Sem escolta Vai dizer que não entende o motivo Dessa camelocê cheia de revolta Mesmo assim bota um sorriso no rosto Na sua volta Compre a minha bala aí, pô Um real nem vai fazer falta Você volta pra casa E eu pego o trem que volta Mas se não quiser Tá tranquilão Tamo junto Valeu aí Brigadão Mas agora Tu quer ver eu ficar injuriado? Bota na minha frente Esses gringos safados Vem lá da Europa Pra cultir turismo sexual É um copa Infeliz Por isso que tu não faz Cê botar a camisa do município Desfilar em Paris Cê acha um rei Mas perto de nós Cês são aprendiz No teu país tem Rei e Imperatriz No meu tem Morte e cicatriz Eu faço pelos meus Juiz aqui Achar que é Deus Deturpa a imagem de Deus Transformam Jesus em filisteus E se ele voltasse Nesse instante Cês matariam Diriam que era traficante Mas aí Esse é só o papo reto De um camelô Tentando conscientizar Que de tanto não ser ouvido Começou a conscientizar O mundo é nosso E ele é diferente Da Zona Sul Pra cá Tentando conscientizar Legenda por Sônia Ruberti